Olha Somente um dia longe de teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas, embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz esta ilusão à toa E me apraz esta ilusão à toa Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz esta ilusão à toa